Eu estava tão sozinho, consultando a solidão Uma bola colorida, veio em minha direção Parou perto dos meus olhos, a metro e meio do chão Afermei os olhos negros, no instante eu vi que era Uma bolha de sabão, flutuando em minha frente Flutuando e não parou, sua face me mostrava A mulher que me deixou Esta dona colorida, de saudade me marcou Girando devagarinho, consegui ver um pouquinho Minha infância que ficou Ela foi mostrando as cores Do meu pé de manacar O bujá não dá boquinha O moinho de fubá Fica pau fazendo toca No tronco do jatubá Quando a bola colorida Mostrava o doce da vida Lá me estourou na hora A tristeza foi chegando Me pegando o pé na mão Foi dizendo meu poeta Vou te dar uma lição Nossa vida é mesmo assim Columida de ilusão Concluindo eu achei graça Que a nossa vida não passa De uma bolha de sabão